E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez, vídeo de last day, o último dia na terra, galera, saiu a atualização, top demais, vou tá lendo pra vocês aqui, eu já até atualizei o meu aqui, já entrei no jogo, deu uma olhadinha lá rapidão, beleza, vamos clicar aqui pra gente ler quais são as novidades aí, galera, vamos lá. As novidades, a Casa Mata Alfa estará disponível por 3 dias, antes era de 24 horas, muito bom mesmo ter adicionado esse tempo maior aí pra galera, principalmente de quem trabalha, né, aí chega no final de semana, fica top, pega sexta, sábado e domingo, show de bola. Adicionamos um novo andar, o saguão, disponível para todos, independente do seu dispositivo. Galera, resolvido o problema do elevador de vocês ficarem pela metade, a grande maioria não tava conseguindo invadir o bunker lá porque tava ficando pela metade, que notícia maravilhosa, galera. Agora você pode resolver o problema do burro, eu falei pra vocês que eles estavam trabalhando em cima disso, show de bola. Agora vamos na terceira opção aí, os zumbis da Casa Mata estão espalhados pela sala, fica mais fácil de zerar a Casa Mata. Significa o que, galera? Porque eles ficavam muito juntinhos ali, quando você chegava perto de um, vinha um bando atrás de você. Agora não, agora eles vão ficar mais espalhados, então vai dar pra você distrair eles e pegar eles por trás com mais facilidade, beleza? Aí vem a última opção aí, ó. A recompensa por zerar a Casa Mata vale muito mais agora. Troque cupons encontrados nos andares da Casa Mata em terminais especiais para obter os melhores itens. E você também pode encontrar cupons em outros lugares perigosos. Cara, muito top, muito top mesmo, tô felizão. Eles estão cada vez mais atualização, a informação vem top. Eu tô mais feliz ainda, galera, pelo bug que tava acontecendo aí de muita gente não conseguir invadir o bunker. Valeu, galera? Então, espero que vocês tenham gostado dessa notícia aí. O que eu aparecer de novo aqui pra gente, pra mim aqui, eu vou estar trazendo pra vocês. Eu espero que tenham gostado. Tamo junto, abração. Fui!